Para saber de vocês, existe algum tipo? Eu já fiz, quais as perguntas? Ah, quais os projetos? Porque quando vocês assumiram nessa gestão da comissão da UAB, inclusive era uma das minhas primeiras perguntas e eu acabei passando, vocês traçaram algum objetivo, algum tipo de projeto? Todo ano é traçado um projeto. Ele é traçado um projeto com datas definidas. Acontece que assim, tem muita coisa que não depende só da gente. Por exemplo, nós temos uma cartilha já no forno, uma cartilha para entregar para o advogado, uma cartilha do convênio, UAB e DP. Uma cartilha. É explicando passo a passo o que o advogado tem que fazer e como ele deve proceder perante o convênio. Legal, essa cartilha já está pronta? Está no forno, só que assim, nós temos uma renovação agora, renovação não, agora o convênio é cinco anos. Então nós temos uma reviravolta agora que sempre, toda vez no mês de novembro, se acrescenta alguma coisa ou se diminui outra. Certo. Então nós estamos esperando fechar o convênio desse ano, com a abertura das novas inscrições, que provavelmente seja em dezembro, no começo de dezembro. Certo. Aí, após isso, quando voltarmos, o ano letivo, o ano letivo, nós não estamos na escola. O ano, depois de 20 de janeiro. Sim, porque nossas férias, né? É, a diferença é agora, graças a Deus, de 20 de dezembro a 20 de janeiro. 20 de dezembro a 20 de janeiro. Aí, quando nós voltarmos, nós pretendemos em fevereiro ou março lançar essa cartilha. Certo. Inclusive, a autoria da doutora, e com a doutora Gisela, assim, eu queria aproveitar a oportunidade aqui e agradecer a todos os membros da minha equipe. Sim, todos os nomes. A doutora Camilo, a doutora Gisela, a doutora Greciane, a doutora Marinalva, a doutora Amarildo, a doutora Luz, a doutora Daniel, a doutora Lívia e a doutora Débora. Porque sem eles, eu não conseguiria fazer nada. Ah, não, com certeza. Porque, assim, toda segunda e sexta-feira, como eu explico aqui para você, nós temos um plantão, que roda. Sempre entre os mesmos. Por isso que eu falei e peço permissão para você de novo para falar. Quem quiser participar da comissão, manda um e-mail para jroberto__adv.obsp.org.br Vamos conversar. E a gente precisa de muita ajuda de vocês. Lembrando que é sempre um serviço voluntário. Até porque quanto mais membros, uma rotatividade maior, então dá para folgar mais. E a gente discute assuntos, acho que discutindo todo mundo junto, coisas novas, acho que é bacana. Só em relação à cartilha, é um negócio muito bacana, Marcia, porque assim, nós fizemos de uma forma bem didática, perguntas e respostas. Por quê? Ninguém tem tempo e paciência de ler o convênio, ler como é. A gente sabe, né? Então nós fizemos um negócio bem, sabe, escolar. É, escolar mesmo. Olha, o que eu devo fazer se a certidão foi devolvida? Resposta. Mas é assim que... Para a pessoa bater o olho e falar, opa, sabe, é uma coisa que a gente quer que a pessoa... É o passo a passo. Deixa em cima da mesa do escritório e fala, olha, aconteceu isso, o que eu vou fazer? Eu pego a cartilha, putz, é verdade, ah, então eu vou fazer isso, né? Porque o convênio é muito grande. Não tinha uma cartilha dessa. Não. Nunca teve nada. Nós não temos conhecimento aqui em Guadalhos. Em São Paulo tem. Em São Paulo tem. Em São Paulo tem. Em Ribeirão Preto tem. Mas está bem lúdico, bem assim, até já vou aproveitar quando os colegas lerem, vai falar, gente, estou falando que a gente é criança. Não é isso. É que a gente fez de maneira que a pessoa realmente compreenda. Para entender. Facilitar a vida do advogado. É, a vida da gente já é uma correria, é muita coisa para ler, para guardar. Eu sou muito honesta, eu nunca, eu não precisava de agenda. Eu tinha tudo na minha cabeça. Você me falava alguma coisa, eu vinha aqui e falava, eu não precisava de agenda. Eu fazia, faz muito tempo já que eu não faço, acho que já faz mais de um ano que eu não faço, nem o tribunal de júri, eu fazia muito júri. Eu lia o processo, eu tinha o processo de cavo a rabo na minha cabeça. Então eu discuti o processo sem pegar papel. Eu sempre fui contra papel. Só que ultimamente, eu estou dependendo do papel. Porque a cabeça cansa de muitas informações. Muitas informações. Então eu digo que uma cartilha dessa de passo a passo, eu mesmo vou ser uma pessoa que eu vou precisar ter. Mas eu acho que vai ser bem melhor. Porque aí você não precisa ficar ligando, olha, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo e tal. Então eu, isso seria uma das, essa seria uma das perguntas que eu tinha para fazer. Então a cartilha é um projeto. Tem mais algum? Tem um projeto com um convênio com a prefeitura. Convênio com a prefeitura? É, sobre o latifundiário da prefeitura de Guarulhos. Isso a gente começou na outra gestão e até agora vamos ver como se procede com essa nova gestão. Não conseguiram ainda um... Seria um convênio para o latifúndio da prefeitura. O que que acontece? Os imóveis aqui em Guarulhos, você sabe que os imóveis aqui em Guarulhos quase nem um tem documento. É, na verdade nós temos acho que mais de 80%. Eu tinha até o percentual, não me falha. Não tem documento? Não, sem documentação, não tem regulamentação. Tem regularização, né? É. Então aí a gente vai retomar esse projeto, inclusive encabeçado pelo Flávio Chopin, que é um dos diretores, juntamente comigo. Nós tivemos uma primeira reunião e vamos... Na verdade não está, não é que não está nem regularizado, ele não está regulamentado mesmo. Porque tem área que a gente não sabe nem que tem. Não sabe se é da prefeitura, se é do particular. Então tem falta inclusive regulamentação, né? Para a pessoa às vezes ocupa uma área que está lá parada e aí depois de 20 anos a prefeitura vai lá e fala É meu, 20. Eu estou com um caso muito próximo do meu escritório. Há mais de 20 anos está ocupado por um comércio. Um não, são um, dois, três, acho que uns cinco comércios. Mais de 20 anos e agora eles vieram dizer que é a área deles. Então, falta regularização e regulamentação. Justiça não socorre quem nome, né? Não, exatamente. O dia... Pena que não dá, né? Pena que não dá. Então, é... Bom, com relação a... Eu acho que eu fiquei satisfeita, então vocês estão com esse outro projeto. E eu quero que... Eu vou dar uns três, quatro minutos para vocês, para cada um falar Como que faz o contato com vocês, escritório...